Hey, pessoal aqui é GaiaGaia e vamos falar hoje sobre Heroes of Cerulea. Quem viu meu vídeo anterior sobre RPGs Retro 8-bit e de jogos antigos, eu tinha falado muito bem sobre Heroes of Cerulea e eu quero, eu tinha que falar, fazer um vídeo específico sobre Heroes of Cerulea, porque é um RPG fantástico. É um RPG muito interessante, um RPG único na maneira como ele se conforma, como ele se constrói e vale a pena por todas as questões. Antes de nós adentrarmos nisso, como vocês podem ver, eu estou fazendo essa gravação na minha live da Twitch, vocês podem participar, GaiaGaia é a minha Twitch, vocês podem ver os links também no meu Instagram, no meu servidor do Discord, nos grupos do WhatsApp, na descrição do vídeo e participar. Fora que também vocês podem comprar os jogos que eu produzo, eu tenho jogos que eu produzo, entre outras questões, jogos físicos, jogos eletrônicos e por aí vai. Mas vamos focar aqui no Heroes of Cerulea. No meu vídeo anterior que eu falei sobre RPGs Retro 8, eu falei que muitos RPGs tentam emular ou uma parte mecânica, ou uma parte estética, a beleza do jogo retrô, entre outras coisas. Mas eu falei especificamente que Heroes of Cerulea se destaca dos outros em favor de mais do que ser um RPG que está tendo as partes mecânicas, e as partes mecânicas lembram jogos retrô. Além disso, o Heroes of Cerulea, você literalmente joga num mundo que tem a lógica de um jogo pixel, de um jogo retrô, como Zelda, Zelda 1, Zelda 2, Zelda 2 não, mas Zelda 1, Zelda 3, que é o Link to the Past, e por aí vai. Então, mas por quê? O que que muda? Nesse jogo, os personagens, o mundo, ele funciona na lógica de jogo de videogame. Então, por exemplo, assim como em Zelda você tem que pegar o arco de gelo para congelar as tochas, você tem que pegar o arco de gelo para congelar aí. Assim como em Zelda você tem limitação de pular, nadar, etc. Também nesse jogo, você tem que seguir uma lógica de videogame para jogar. Os personagens deles falam apenas em sentenças quebradas, eles falam, oi, tudo bem? Como é que vai? Você tem personagens que estão sempre fazendo o mesmo movimentação, tipo sempre pegando água, enchendo balde, pegando água, enchendo balde, pegando água, enchendo balde. Então, isso é muito interessante. É um jogo onde somente os personagens principais, eles funcionam como se fossem personagens vivos, como se fossem pessoas de carne e osso. É uma lógica completamente diferente. E o jogo emula muito disso. Você tem que pensar como uma lógica de videogame. Do ponto de vista mecânico, esse RPG, ele tem duas mecânicas centrais, que é a mecânica de coração e a mecânica de rainho, que é a energia que você usa para fazer ações especiais, que é como se fosse a barra de poder de Zelda. E você tem os coraçõezinhos. E a evolução do jogo é conseguindo encontrar, matar monstro, encontrar pedaço de coração, pedaço de rainho, para ficar cada vez mais forte. O que é muito interessante também. Então, é um jogo muito bom na maneira como ele funciona, na maneira como ele age. E vocês podem ver que a inspiração central desse RPG é Zelda. Então, as três raças... Pronto, só um segundinho. Aqui deu uma travadinha no meu PDF, um momentinho. Então, nós vamos voltar aqui para a parte mecânica. Os personagens desse jogo, como vocês podem ver, como eu falei, a inspiração do jogo é Zelda. Você tem três atributos, que são os três pedaços da Triforce de Zelda. Força, bravura e insight, que é essencialmente força, coragem e sabedoria do Triforce. Então, nós temos os três atributos, que são os atributos de Zelda. E você faz eles... E reparem que eles têm usos tanto de combate, quanto de diversas coisas. Reparem que sabedoria é uma percepção e também é utilizada para atirar. Força é utilizada para ataque físico. E o bravery, coragem, é a parte de agilidade e se defender. Então, todos os atributos são relevantes para tudo dentro do jogo. É muito importante perceber a utilidade necessária do jogo. E outras coisas... O sistema é super simples. Porque você vai rolar dados equivalentes ao seu atributo e aos bônus que você possa ter. E se você... E é interessante que esse jogo usa D4. Exatamente por quê? Por causa do Triforce do Zelda. Então, você vai rolar um número de dados igual ao seu atributo. É um número de D4 igual ao seu atributo, relacionado à ação. Um resultado de 1 ou 2 é uma falha. Um resultado de 3 é um sucesso parcial. E um resultado de 4 é uma ação bem-sucedida. E 4 extras permitem ações extras. Então, é um sistema muito simples. Se você estiver numa situação de perigo, de dano, você vai perder um coração durante o combate. Então, sistema muito bom, sistema muito simples. E uma coisa muito interessante nesse sistema é que ele incentiva os jogadores a pensar como um jogo. Então, muitos monstros precisam que você faça ações especiais para liberar os seus pontos fracos. Porque é como um videogame. Então, o monstro, por exemplo, você tem que atingir o olho. Mas o olho dele está sempre protegido. Então, você tem que tentar descobrir alguma forma de liberar o olho do monstro para você o ferir. Muito interessante. Muito interessante o jogo. Você tem a economia de corações, de raios, etc. E vários pequenos detalhes. A menos que vocês queiram que eu faça uma série sobre esse RPG e eu faça uma análise profunda desse RPG, não vou entrar em pormenores. Se vocês quiserem, deem like nesse vídeo, comentem, digam. Eu posso fazer algo mais específico dentro desse RPG. Mas, então, o que nós temos? A criação de personagem também tem as raças que lembram Zelda. Nós temos o Elf, que é essencialmente Link, e os humanos, os Hylians normais. Você tem os avianos, os homens-pássaros. Os gerudos, que são os geões, que são os homens-pedra. Você tem os aquarianos, que são os... Uau! Esqueci o nome dos bichos de água. Os Zora. E você tem os Seedling, que são os Dekus de Zelda. Então, você tem as raças. As raças têm bônus em atributos específicos ou habilidades especiais, fora características que lembram seus usos normais. Então, muito interessante. Outro ponto muito crucial nesse jogo é que os itens... Raramente você vai ganhar itens pelo mundo. Eles se pegam em baús, itens especiais, que, além de ser uso em combate, também tem seu uso fora de combate. Assim como em Zelda. Você precisa pegar itens especiais para, por exemplo, arrancar, mover a pedra gigante para ir para outro lugar. Você precisa comprar a roupinha que te protege do calor, te protege do frio. Então, isso tudo é muito legal. Lembrando, a lógica desse jogo é de videogame. Então, não tem, por exemplo, você está... Você vê um rio. Se você não tem um pé de pato, algum equipamento que te permita nadar, provavelmente você vai morrer. Ou você vai morrer imediatamente. Caiu na água e morreu. Que nem o Sonic. Claro que cada mundo e cada forma é diferente. No seu mundo, pode ser que a água mate automaticamente se não tem o item específico. Mas é muito interessante você perceber. Então, se você ver, por exemplo, uma parede, ou uma parede de rocha, você não pode escalar essa parede. Porque no joguinho você não pode escalar. Ah, é um joguinho 2D, você não pode escalar. A menos que você tenha o item que faz com que você faça... E suba a parede. É muito legal. Esse jogo, eu já mestrei uma vez uma sessão, foi fantástico. Eu mestrei uma sessão e outra coisa é que os NPCs são indestrutíveis. Eu mostrei uma sessão que tinha um carinha que queria carregar um saco pesado pra cima de uma colina. E tinha umas crianças brincando. Sempre brincando, correndo em volta da vila. Aí, quando você ia ajudar o carinha, as crianças iam correndo atrás de você. E aí, os jogadores tentaram atingir as crianças. Vamos atingir a criança, pra impedir que elas esbarrem no outro... no jogador que estava carregando o saco. Mas as crianças são indestrutíveis. Os NPCs não podem ser atingidos. Ela atacava com a espada, a espada passava por dentro da criança, não acontecia nada. E a criança batia no jogador. Por quê? Você tem que pensar numa lógica de jogo. E isso que é interessante. É um RPG muito legal pra jogar uma campanha. É uma campanha muito única de se jogar. E claro, como eu falei em um outro vídeo, você não precisa desse sistema. Você pode usar seu sistema. O outro sistema que seria muito bom pra jogar esse RPG é Fate. Fate é muito bom pra jogar esse sistema. O outro que seria maravilhoso é Risos. Você pode jogar com qualquer coisa. Até se você quiser jogar com Ordem Paranormal, D&D, o que eu acho uma bosta. Mas você pode jogar com essas coisas. É uma droga, mas vocês podem jogar. Nada te impede de jogar com esses sistemas bostos, complexos, uma coisa super simples. Um RPG que eu quero fazer um outro vídeo depois, esse aqui, que é o Melodia Perdida, que é um sistema ainda mais simples, que também é a lógica de Zelda. Eu vou ter um vídeo específico pra ele. Mas o interessante dele é o sistema. E o sistema de música. Mas você pode usar esse sistema pra jogar o Heroes of Ceruda. Então, não tem dificuldade. Por fim, tem a parte de mestre, que tem os mapas, tem algumas regras pra você fazer mapas, que é muito legal. Você pode rolar aleatoriamente o tema, a arquitetura, os desafios. E o mais interessante nesse jogo é que você tem os desafios que são relacionados ao jogo. Então tem vários puzzles, tem vários quebra-cabeças pra você solucionar. Então tem vários quebra-cabeças pra você solucionar. Bem legal. Aqui nós vemos os monstros. Como eu falei, muitos dos monstros têm efeitos especiais, coisas que tem que fazer pra deixar os monstros vulneráveis. É muito legalzinho o sistema. Então tem algumas masmorras de exemplo aqui, que vocês podem ver. O mapa é feito bem ao estilo de Zelda. E tem as chavinhas que tem que pegar. Você pode pegar a bússola pra poder ver o mapa. Então todas as lógicas de Zelda você vê nesse RPG. seguindo também a lógica do mundo de videogame. Aqui você pegou o grappling hook, pegou o hookshot pra poder ir pra outros lugares. Então isso é muito interessante porque você não compra esses itens. Você acha esses itens ao longo da masmorra. Enfim, lógica de videogame, muito legal. Aqui tem várias masmorras, vários bosses. Os bosses têm múltiplas fases. Os próprios bosses são também, os chefões são também enigmas e desafios e quebra-cabeças pra você solucionar. E tem no final o chefão pra você derrotar, o último boss. E é muito legal. É um RPG fantástico. Eu acho um dos melhores RPGs que eu li nos últimos tempos. Não só por causa do sistema, que é bom. Ele inova em vários aspectos. Usando o D4, um dado que ninguém usa. o dado de quatro lados, a maneira como ele adapta o mundo, a lógica de videogame. É um RPG muito bonito, muito bem adaptado, muito fantástico. E eu já narrei. Eu acho interessante quem gostar da ideia de participar. Inclusive eu tenho vontade de mestrar mais pra quem quiser entrar no meu servidor do Discord, no meu grupo de RPG do WhatsApp. Pode vir participar que vai ser bem legal. Se vocês quiserem um vídeo mais longo explicando cada um dos detalhes desse RPG, eu posso fazer. Ou mais vídeos. Seriam dois vídeos de 15 minutos. Acho que em 30 minutos eu consigo explicar todo esse RPG. Mas de qualquer forma, aqui foi Gagaia. Digam o que vocês acharam. Até a próxima, pessoal. Falou.